fatores emocionais tá se você acha que tá não tá aprendendo a contento não está evoluindo se você acha que está demorando demais uma das coisas que pode estar te travando aí são fatores emocionais o que que seria isso só a gente sabe que música é a arte de expressar os sentimentos o instrumento ele responde aquilo que a gente está sentindo tá bom porém quando nós estamos aprendendo a gente está aprendendo habilidade nova a gente precisa de foco né concentração e se a gente está passando por algum período algum momento aonde o nosso emocional não está 100% hoje em dia é muito difícil a gente sabe disso né a vida é cheia de percalços aí a vida na verdade ela não é constante ela é feita de altos e baixos a forma como a gente lida com essas variações é que vai nos trazendo um pouco mais de tranquilidade a essa experiência mas não existe uma vida linear ela é feita de altos e baixos esses fatores emocionais eles podem atrapalhar a gente na nossa evolução porque atrapalham sim a nossa concentração muitas vezes a gente está passando por algum algum momento de ansiedade e isso nos tira o foco muitas vezes a a perda de um familiar ou algum estresse no trabalho e talvez um um ente da família doente tudo isso influencia sim na nossa rotina dos estudos não somente na rotina mas na nossa capacidade de aprendizado porque essas essas emoções mais negativas e por mais que a gente não queira sentir a gente sente e elas tendem a ter uma força muito grande e sobre o nosso sobre a nossa vida é muito difícil da gente controlar então fatores emocionais mas geralmente são sim bem comuns são responsáveis muitas vezes por fazer com que a gente demore um pouquinho mais para aprender uma semana a gente tá bem na outra a gente já não tá tanto então você dá uma analisada aí se você tá passando por isso você acha que tá demorando demais para aprender uma das outras coisas que pode estar acontecendo é você tá passando por alguns altos e baixos tá então fatores emocionais influenciam eu não conheço ninguém que esteja sem por cento do tempo né positivo ou sem por cento do tempo a motivado é normal o que a gente não pode é estar sempre embaixo né então aí a gente tem que buscar a causa desse problema porque isso com certeza não atrapalha só os teus estudos no acorjão e sim a tua qualidade de vida eu trouxe como número um esta razão dos fatores emocionais porque gente sim eu sou prova disso né como eu falei nós somos humanos e a gente tem altos e baixos e quando a gente não está em uma zona de equilíbrio os estudos do acorjão eles tendem também a seguir essa mesma direção ir mais devagar a gente não tem tanta motivação para pegar o acorjão portanto tópico número um fatores emocionais atrapalham sim a sua evolução beleza mas isso não quer dizer que você bom então vou largar o acorjão que para mim não não tem nada a ver como eu falei músicas a vida é feito de altos e baixos não é né isso não vai continuar para sempre daqui a pouco você vai estar numa fase melhor e você tira aquele momento que talvez não tenha sido tão bom como experiência né para se autoconhecer enfim aí cada um sabe como 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 conduzir aí o seu destino a sua jornada eu só trago para vocês fazendo uma autoanálise que um desses fatores que podem influenciar no aprendizado são os fatores emocionais ok já já vi que algumas pessoas se manifestaram aqui e e eu né fico muito contente em saber que esse não é um problema que só eu passei que eu passo que sim né nós somos humanos então a gente tem né a gente tem isso na nossa vida tá ok tá jóia alguém mais já passou a teresinha falou que sim a luísa também né a olga comentou pessoal a e muitas vezes vem a comparação você vê uma criança aprendendo nossa como aquela criança aprende rápido existe né sim algo diferente em uma criança ela está no momento de aprendizado tá com a mente fresquinha né aquele momento esponja que eu digo que a criança é uma esponja ela aprende tudo então por isso né ao direcionar uma criança na sua educação a gente tem que ter sempre esse cuidado tá porque eles aprendem com a facilidade gigante o que é certo e o que não é certo também mas existe uma coisa olha só porque com a criança ela aprende tão rápido principalmente quando ela gosta de algo sempre que eu né tenho diversos alunos crianças as crianças não tem praticamente esses problemas que a gente tem no dia a dia a vida delas é acordar comer né talvez ir pra escola se já for né maiorzinho e fazer aquilo que gosta e quando a música entra na vida da criança e ela se apaixona ninguém segura ela vai fazer aquilo que gosta né e ela aprende com mais facilidade porque ela não tem essas preocupações geralmente né não tem carne para pagar não tem compromisso né porque é uma criança ainda então pense muito antes de fazer essas comparações como é que eu tô demorando para aprender aquela criança aprendeu rápido tá a Marli comentou passei por momentos emocionais e quando temos mais idade ficamos mais sensíveis perfeito Marli perfeito a gente costuma né ser mais preocupado né conforme a nossa maturidade vai chegando né a nossa vida né a gente tem altos e baixos isso daí o Jurandir comentou aqui também né é assim mesmo a vida é assim mesmo o o armênio falou aqui né Holanda é da Holanda isso ou é o sobrenome é verdade né o Gilmar comentou tá passando por esse momento a doutor Jarez comentou aqui ó a música serve de tratamento para tristeza e para ansiedade melhora o enfrentamento dos problemas do cotidiano perfeito doutor Jarez eu sou prova de viver disso né a gente como músico e também a escola de gaiteiros então a gente é músico empresário professor e a gente tem né isso e muitas vezes as coisas não saem como combinado digamos assim né a gente fica um pouco ansioso fica um pouco preocupado o que que eu faço eu entro para dentro do meu instrumento aqui eu consigo naquele momento que eu estou estudando me desconectar eu faço isso eu já aprendi a me conhecer então eu uso a música como uma terapia maravilha tá jóia gente tá a a a a a a Legenda por Sônia Ruberti